É dia 27 de outubro, o louvor encontro com Cristo. Já marque em sua agenda e organize sua caravana. Presenças, Ironis Pudaro, Padre Alberto Gambarini e Marília Melo. Local, ginásio de esportes de Itapecerica na Serra. Das 8 da manhã às 17 horas. Esperamos você e sua família. Será um dia do fogo, do Espírito Santo. Venha, traga a sua família, forme a sua caravana. Inscreva-se no nosso site encontrocomcristo.com.br Estarei esperando por você. Olá, eu quero convidar você neste momento a experimentar o abraço maravilhoso de Deus que te diz. Coragem, eu estou com você. Aconteça o que acontecer. Você crê nisso? Eu tenho a certeza que sim. Por isso, levante a sua mão. Olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo, o Santuário das Portas Abertas. Acompanhe-me também através do Instagram, Padre Alberto Gambarini. Com certeza, nós continuaremos sempre juntos, porque eu tenho a certeza que Deus me colocou aqui para ser seu amigo e seu irmão. Madre Teresa de Calcutá diz, tudo o que você fizer, faça-o para a glória de Deus e pelo bem das pessoas. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. A maioria das pessoas tem uma visão errada de Deus e da fé. Quando as coisas não estão bem, pensam que estão sendo castigadas e aí então vem o desânimo, a crise com Deus. A sua situação presente pode não ser o que você desejaria. Quem sabe isto está acontecendo há muito tempo e por isso você se sente perdido, perdida. E talvez em seu coração esteja perguntando como sempre, Onde está Deus, porque Ele não vem me ajudar? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 12, diz algo importante movido pelo Espírito Santo. Aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Neste, nestas palavras, encontramos uma verdade espiritual espetacular. Não existem situações que não possamos enfrentar. Se Deus é a inspiração de nossas ações, Ele também será a nossa força para enfrentar as dificuldades. Não deixe as contrariedades envenenarem a sua capacidade de reagir. Você tudo pode com Deus. Nada poderá afastá-lo da vitória, porque a vitória já foi dada na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, pelo seu sangue, você foi curado, salvo, liberto. Por meio das dificuldades, nós aprendemos a confiar mais em Deus. Por isso, não devemos deixar que as dificuldades nos intimidem. Se você está com Deus, poderá enfrentar qualquer situação. Suportá-la e vencê-la, reaja, não se entregue, olhe para aquele que te ama e que te deu Jesus Cristo como Salvador. E você encontrará força, coragem, poder espiritual. E se for necessário, Ele realizará um milagre. Ao invés de agora você ficar aí perguntando, por quê? Onde está Deus? Ao invés de você ficar se lamentando, meu querido, minha querida, no seu coração tenha a certeza, com Deus, com Deus, você pode, com Deus, você reage, com Deus, não existe situação que possa derrubar você. Ah, mas eu estou triste, estou deprimido, eu fui traído, estou decepcionado comigo, com as pessoas, veio a doença, veio a morte. Isso acontece para todos. Deus, mas você tem uma diferença. Você sabe que Jesus está vivo e Ele mora no seu coração. Deus maravilhoso, Deus bendito, que esta certeza da presença de Jesus, o Espírito Santo, grave no coração de cada um destes teus filhos e filhas, para que possam, diante da vida, reagir como vitoriosos. Deus, fique comigo. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, Eu quero agradecer a toda a nossa família Encontro com Cristo, que foi fiel com a sua doação, com o quanto pôde no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa, mas nós precisamos da colaboração de todos. Entre para a nossa família, ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.com.br Obrigado pelo seu coração generoso. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Em um mundo tão cheio de problemas, as pessoas ficam ansiosas. A preocupação excessiva, o medo das situações cotidianas, o medo de não conseguir chegar ao fim de alguma coisa e ter sucesso. Vamos rezar nesta intenção, pedindo a cura para a ansiedade. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, rezando as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloque neste momento as suas mãos sobre o seu peito, pedindo ao Deus Todo-Poderoso que tire estas preocupações e este medo para transformar tudo em confiança. Deus maravilhoso e Deus bendito, nós queremos pedir a cura para a ansiedade e a bênção para que estes teus filhos e filhas possam ter mais confiança no teu auxílio. Por isso, abençoa esta água para que ela possa receber a graça de dar a todos aqueles que são ansiosos a cura e também a fé viva do teu auxílio. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção para a cura da ansiedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. É preciso voltar-se para Deus. Buscar na oração o encontro com Deus vivo. Não existe vida cristã autêntica sem a oração. A oração é o respiro da alma. É uma exigência do coração que tem sede de Deus. Santo Agostinho diz, Quem não reza, se perde. Mas como orar de modo mais eficaz? Como obter vitória pela oração? Descobrindo como orar. Conhecendo os diversos tipos de oração. Aprendendo a ter intimidade com Deus. Descubra como ter vitória em sua vida. Adquira o livro Vitória pela oração, do Padre Alberto Gambarini. Em nossa loja virtual, lojaencontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353. E também nas melhores livrarias. Que esse é o lugar Conto com Cristo